Olá pessoal, Oficina de Arte Inverse trazer mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer essa incrível Ferrari de papelão F50. Foi um pedido do Bruno Silva, membro exclusivo do nosso canal. Vamos para os materiais necessários, mas primeiro roda a vinheta. Bom pessoal, o material necessário é... Vamos precisar de cola quente, tesoura e estilete, lembrando-se sempre. Se for criança, peça ajuda para um adulto. Um palito de churrasco e um canudo de refrigerante. Cola instantânea e papelão de caixa de leite, é o que eu uso. Bom pessoal, aqui eu peguei a lateral do nosso carrinho, que é a peça de número 1. Recortei o detalhe lateral aí. Lembrando-se que não há extrema necessidade de fazer isso. Apenas se você quiser que o carrinho fique igual o nosso. Repare bem na posição que cortamos a peça. E com uma caneta, você vai arredondar aí esse detalhe, para ele ficar com uma inclinação para dentro. Como se fosse um aprofundamento na lataria do nosso carrinho. Depois de ter arredondado bem direitinho aí, para ficar aquele detalhe legal na lataria. Como vocês podem observar aí, veja que ficou bem arredondado. E o detalhe está feito. Aqui agora para o próximo passo, nós vamos fazer aí uma... Quebrar aí a fibra do papelão, para que ele consiga encaixar na parte de baixo aí, no piso do nosso carrinho. Veja que eu quebrei em vários lugares e em posições diferentes. Tanto andulando o papelão para dentro, como para fora. Você vai ter uma boa referência quando pegar a peça de número 2. Que é essa aí que eu estou segurando. Veja aí. E agora nós estaremos colando ela aí na lateral. Veja que ela vai encaixar com perfeição. Esse foi o motivo pelo qual eu fiz a andulação nela. E agora é só colar. É simples fazer a colagem. Só passar a cola quente e aguardar a secagem. Após ter secado aí, você vai segurar até secar direitinho. Grudando aí todas as partes. Veja aí como está ficando. Naturalmente, nós iremos colar agora aquela lateral. Veja que eu estou apertando o local a ser colado para dentro. Dando uma leve apertada para dentro. Para fazer um leve emborcamento na lataria. Para que a lateral fique mais arredondada o possível. E dê aquela sensação de realismo aí na nossa lateral de papelão. Veja como ficou. Bom pessoal. E aqui, naturalmente, nós vamos colar a outra lateral e fazer o mesmo processo. Dessa forma aí que vocês estão vendo. Já colei. E veja que o nosso carro está tomando forma. Aqui eu tenho a capa de cima, que é a peça de número 3. E observe bem a posição que foi cortada o papelão. Para possibilitar aí o emborcamento da peça. Veja aqui. Aqui agora nós temos as pecinhas de número 4. Que são 4 pecinhas. Nós vamos destacar aí a frissura de cima. E agora vamos colar aí a peça de número 4 lateralmente aí na parte que recortamos do capô. Veja aí. Vamos colar tanto na pecinha, quanto no próprio capô pelo lado de baixo. Da forma que vocês vão observar que eu estou fazendo aí. Observem bem aí. Você vai pegar a correspondente. A lateral. E o motivo pelo qual nós emborcamos o capô. É para que ele possa encaixar perfeitamente na parte arredondada da pecinha de número 4. Veja aí. Que é essa peça que nós estamos passando a cola. Prontinho. Após ter colado, veja que o capô vai ficar aí com essa falha aprofundada para dentro. Que é um detalhe aí da Ferrari F50. Peguei a outra pecinha, quebrei a fibra do papelão e estaremos colando aí do outro lado. Dessa forma aí. Após ter colado, veja que o detalhe está pronto. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado e com as outras duas pecinhas de número 4. Dessa forma. Prontinho. Já está feito aí dos dois lados. Veja como ficou. E essa parte será aí a tampa do nosso carrinho. Essa daí é a pecinha de número 5. Que é o aerofólio da nossa Ferrari F50. Passei a cola ali naquela parte que está proeminente para cima. Estarei colando aí. Veja que eu colei correspondente. Encaixa perfeitamente aí. E também repare a posição que foi recortado o aerofólio. Dessa forma aí. Veja que essa parte encaixa perfeitamente. Você vai encaixar as duas laterais e colar dos dois lados. E evitar que ele fique muito erguido. Ele tem que ficar basicamente deitado. Para explorar aí o máximo de espaço na nossa Ferrari. Com o capô aí do carro. A peça de cima. Veja que eu coloquei aí ela por dentro e logo abaixo do corte do aerofólio. Que também é essa marca lateral. Marquei com a caneta. Veja que eu marquei com a caneta. E agora estarei passando a cola da marcação para frente. Para poder dar um melhor acabamento aí. Na nossa peça. A outra parte eu não passei cola. Porque nós iremos colar ela do lado de dentro ali. Das laterais do nosso carrinho. Eu dei acabamento ao redor de toda a nossa peça. Exceto na frente. Veja aí. Fui passando cola e apertando com os dedos. E meio que dobrando para baixo. E agora encaixamos a nossa peça aí. Por dentro do aerofólio. O final aí. Da parte que envolve o capô. Ele vai pegar embaixo da peça do aerofólio. E vejam aí que a lateral. A parte lateral aí. Ela fica exposta. Você vai marcar aí. Bem pouquinho a parte que está exposta. Que não pega aí a parte do capô por cima. E nós iremos dar um acabamento nela aí também. Você vai passar a cola aí. E dobrar ela para dentro. Para que ela fique o máximo arredondada o possível. E para que ela encontre aí a nossa peça que vai ficar por cima. E isso também dará aí uma melhor dinâmica da lateral da nossa Ferrari. Vai deixar ela aí com um modelo mais esportivo. Veja. Fiz dos dois lados. E ficou aprofundado para dentro. Dá uma leve quebrada na fibra do papelão. No local onde você colou o aerofólio. Porque ele tem a tendência a ficar reto. Você vai deixar ele emborcado para que ele encaixe perfeitamente. Nessa parte que estamos passando a cola. Você vai encaixar essa parte por dentro. Vai segurar aí até secar. Desta forma. Veja que a lateral ficou com um formato arredondado. Após ter secado. Veja que já ficou pronta aí a nossa peça. Você vai fazer o mesmo do outro lado. Pegar aí a parte que ficou aí sem acabamento. Passar a cola. E colar abaixo aí da parte do aerofólio. Que por sinal é bem nessa risca lateral aí. Que vocês estão vendo aí. Que tem no molde aí da lateral. Colamos aí as duas laterais. E agora é só colar por cima aí. Desta forma. Tente fazer um acabamento bem legal. Encostar aí ponta com ponta. Dessa forma. Depois você vai tirando as rebarbas da cola quente. E lembrando que essa outra parte aí. Vai ficar bem por cima mesmo. Vai ficar meio quadradado. Pois ela é assim na... No modelo original. Aqui eu já colei as duas partes. Como vocês podem observar. E naturalmente estaremos colando também o outro lado. Da mesma forma que fizemos do de cá. Já colei os dois lados. E veja que nosso carrinho aí já está com um belo formato. Aqui com a peça de número 6 em mãos. Que vai ser a capa do aerofólio. Você apenas estará colando aí por cima. Desta forma. Observando bem. Porque uma das laterais tem a parte mais larga. Um dos lados. Que vai ser encaixado aí para frente. Para que ele não fique torto. E veja aí como ficou após ter colado por cima. Aqui a peça de número 7. Que vai ser aí o capô traseiro. Aqui eu estou passando estilete. Nesse desenho do lado de dentro. Cortando apenas a primeira camada do papelão. E observe bem o modo que o papelão foi cortado. Para que você consiga obter esses detalhes aí do papelão. Aqui eu pintei de preto com a canetinha. E aqui eu peguei as duas peças de número 8. Estaremos colando aí na lateral. Lembrando que a parte mais larga dessas pecinhas. Vai ficar para o lado mais fino do nosso capô traseiro aí. Desta forma. E lembrando que você não vai colar ela reto para cima. Você vai colar ela aberta. Meio aberta. Veja a posição aí que ficou correta. Ela vai ficar aberta. Você vai medindo. Vai colando e medindo aí. Para que ela encaixe com perfeição aí atrás. Ela vai encaixar aí. Na hora de colar é bom você já ir medindo. Para conseguir obter um bom resultado. Aqui eu já colei. Aqui com a peça de número 9. Que é a parte onde fica as janelinhas. E também peguei a peça de número 10. Que estaremos colando aí. No finalzinho aí da peça de número 9. Ela é quase que um complemento da nossa peça. Veja aí como ficou. Aqui eu vou passar a cola para fazer o acabamento. Apenas na parte de cima. Veja aí. Primeiramente eu passei aonde é só uma camada de papelão. E agora estarei passando aonde tem duas camadas de papelão. Veja como estou passando a cola aí. E por isso é sempre importante você observar. O modo que foi cortado o papelão. Para possibilitar aí esse processo de acabamento. Veja que eu apertei aí todas as partes com os dedos. Após passar a cola. Para fechar o papelão. E ficar com o acabamento perfeito. Ou pelo menos tentar fazer um acabamento mais bonito. Aqui estou passando o bico da pistola. Para tirar as rebarbas da cola. E veja como ficou a nossa peça. Naturalmente vamos colá-la aí na lateral do nosso carrinho. Ela não vai encaixar com perfeição. Você vai precisar de dar uma apertada nela. E ou levantar aí um pouquinho da parte do capô do carro. Para que ela encoste com perfeição. Segura por alguns segundos e ela vai ficar bem colada. Desta forma. Você pode estar passando a camada de cola na lateral por fora. Para ficar mais resistente. E aí vai colar ao outro lado também. Dessa forma que eu fiz. Aqui com a peça de número 11. Em mãos. Nós vamos fazer o acabamento aí nas laterais dela. Que essa parte é o teto do nosso carro. Veja como estou fazendo. Eu não coloquei em câmera acelerada. Para vocês conseguirem observar bem como foi feito. Veja aí. Você vai dar uma leve emborcada. Para encaixar com perfeição lá. E fazer aquele famoso acabamento nas laterais. Fez de um lado. Vai fazer do outro também. É só passar a cola. E apertar aí. Desta forma. As laterais ir para emborcar. E ficar tudo arredondado. Depois de ter feito. Tenta fazer o máximo de arredondamento aí no seu papelão. Lembrando-se pessoal. Que é você que modela o papelão. Ele vai ficar modelado como você quiser. Veja que encaixou perfeitamente. Aí é só colar a parte de cima. Já colei. Como vocês podem ver aí. E aqui. Eu tenho a parte da frente. Que é a peça de número 12. O para-choque aí do nosso carrinho. Você vai quebrar a fibra do papelão dos dois lados. E observe bem o modo que foi cortado o papelão. Todas as partes de comprido são cortadas nesse sentido. Veja que nós vamos fazer aquele acabamento apenas na parte de cima. Para fechar essa abertura do papelão. E pronto. Fez o acabamento. Veja como ficou. Agora é só colar na nossa lateral. Lembrando-se que vai depender da espessura de cada papelão. Se o seu papelão for muito grosso. Pode ser que você tenha que aumentar um pouquinho do tamanho dessa peça. E de várias outras. E se for muito fino. Pode ser que fique um pouquinho maior do que a frente. Então você tem que adaptar. Veja que eu já colei tudo. E aqui tem a peça de número 13. Que é o para-brisa traseiro. Vamos fazer acabamento apenas na parte de cima. Que é essa parte arredondada. Veja que é bem simples. Não tem segredo. Você vai encaixar aí. Naturalmente vai colar. Eu colei apenas a parte de cima. E a parte de baixo. Não colei as laterais. Isso facilitou colocar aí. Agora aqui com a peça número 14. Veja aí. O sentido foi cortado. Vai quebrar a fibra do papelão. E agora é só colar aí. Apesar que nós temos que fazer acabamento nas laterais dessa peça também. Tanto em cima quanto dos lados. Na parte de baixo não há necessidade. Pois ela vai ficar escondida. Aqui agora é só você colar. Vai passar a cola ao redor de tudo. E encostar a peça aí. Veja que eu já colei. Não tive dificuldade nessa parte. E a próxima peça aqui é a de número 15. Que é o para-choque traseiro. Eu vou dobrar a peça aí no meio. Na marcação que já está indicada aí. Dessa forma. E veja que ela vai encaixar com perfeição. Lembrando-se que dependendo da grossura do seu papelão. Pode ser que fique maior ou menor um pouquinho. Estou dando acabamento aí nas duas laterais. Como vocês podem ver. E também vou dar acabamento na parte de cima. Apenas na parte de cima. Após ter feito isso. Dobra direitinho aí. E é só colar aí na nossa peça aí. Dessa forma. Aqui eu já colei. Como vocês podem observar. Vou dar um acabamento na parte de baixo. Depois de ter colado. E aqui eu peguei a peça de número 16. Recortei aquela parte ali do meio. E vou estar colando ela. Um pouco apertada para trás. Para que fique um leve aprofundamento aí na nossa peça. Veja aí como ficou. Vou dar acabamento dos dois lados. Dessa forma aí. Passando a cola e apertando com os dedos. Veja que eu já dei o acabamento. E agora é só colar aí. Veja que ficou um pedacinho do papelão de cima passado para fora. Ele vai encaixar com perfeição aí em cima desse de baixo. Se o seu ficar maior é só você recortar. Dessa forma aí. Já colei. E veja que ficou essas duas falhas aí que nós deixamos aí na parte de baixo. Nós estaremos recortando aí. O piso delas. Embaixo delas. Das falhas. Veja aí como estou recortando. Tirei. Vou recortar o outro lado também. Já recortei. Como vocês podem observar. Aqui agora eu peguei as duas peças de número 17. Que são só retângulos. Vamos encaixar eles aí. Dessa forma. Que vocês estão vendo aí. Encaixei o outro também. E é só colar. Após ter colado vai ficar com esse detalhe legal aí. Veja aí como ficou. Depois de ter colado. Deu um detalhe bem legal aí na nossa Ferrari. Aqui para a próxima parte vamos fazer as rodinhas. Peguei a peça número 18 e a de número 19. Colei uma, 18 e duas, 19 por cima. Peguei a peça número 20. Vou colar uma, duas também. Dessa forma aí. Após ter colado aí com cola. Veja que já está fixo. Vou pegar a pecinha de número 21. E vou usar o auxílio do palitinho de churrasco. Para colar ela bem no meio certinho. Dessa forma. Logicamente você vai passar a cola nela. Aqui eu já colei. Veja aí como ficou. Eu vou colorir aí a nossa peça aí do lado de fora. Dessa forma. E vou fazer o mesmo aí nas quatro rodinhas. Aqui eu peguei um palito de churrasco com 12 centímetros de comprimento. E um pedaço de canudo de refrigerante com 10. Estarei encaixando aí. Mas você pode utilizar aí o que você achar melhor para encaixar lá no seu carrinho. Veja aí como ficou. Vou pegar o meu canudo de refrigerante. Aqui eu recortei um retângulo de papelão de 6 por 1 centímetro. Mas dependendo da espessura do seu papelão. Pode ser que você precise colocar duas camadas ou até nenhuma. E colei o canudinho centralizado. Para possibilitar estar colando por dentro e deixar a nossa rodinha mais para dentro. Eu reforcei com cola quente. Eu quero deixar as rodinhas um pouco rebaixadas. Por isso eu coloquei esse calço aí de papelão. É só colar agora por dentro. Dessa forma. Veja que aí eu já coloquei as rodinhas. E é só aguardar a secagem. Já secou aqui. Dessa forma eu vou colar as rodinhas de trás também. Da mesma forma que eu fiz com a más da frente. Veja aí. Aqui já está colada as duas rodinhas. E a nossa ferrada já está praticamente pronta. Aqui eu peguei a pecinha de número 22. Que é o retrovisor. São duas pecinhas. Peguei um palito de dente. Cortei ele ao meio. Estarei colando aí com o auxílio da cola quente. Metade desse palitinho aí na lateral da nossa pecinha. Veja que eu até encaixei um pouquinho para dentro do papelão. E aqui agora é só colorir a nossa peça. Terminei de colorir. Veja o local adequado aí que eu estou furando. Bem na frente do para-brisa. Da lateral do para-brisa. E estarei colando aí. Dessa forma. Enfiei aí o retrovisor. Estarei dando um pingo de cola. Para ele ficar fixado. Fiz da mesma forma do outro lado. Vou colorir os faróis. Colorir aí os faróis de laranjado e amarelo. E veja aí como ficou a nossa Ferrari F50. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixe seu like. Se inscreva no canal para receber todos os vídeos. E fique aí com alguns brinquedos feitos pelo Marcel Cunha Lima. Essa incrível carreta cegonha. Caminhão Peter Beauty. E também a nossa motoniveladora feita aí por ele. Até a próxima pessoal.